Tu já fez os teus planos para 2021? Bom, eu já. Que nesse ano seja possível encher o tanque da moto quantas vezes forem necessário. E que nunca nos falte combustível, seja na moto ou inspiração para levantar do sofá e subir na moto. Pegar a estrada sempre que der vontade, conhecer novos lugares e passar por diversos pórticos diferentes. Desfrutar de muitos pastéis de beira-estrada, daqueles fritos na hora cheios de gordura. Fazer aquela entrada triunfal em uma cidade que nunca fomos, seja sozinho ou acompanhado, chamando a atenção de todo mundo. Com aquela moto diferente, baú carregado, peito estufado, câmera no capacete na mão, sempre registrando o passeio para depois ter conteúdo para postar na rede social. E claro, vocês sabem, aqui é que começa a diversão. Dentro dos meus planos para esse ano, com certeza andar muitos quilômetros de terra está no topo da lista. Bem como explorar muitas estradas de chão da Serra Gaúcha, morros e cidades que não conheci ainda. Mas pode ter certeza que eu vou acabar voltando em algumas que eu já conheço, bem como a cidade desse vídeo. Fazer aquele off-road na chuva, que pode parecer estranho, mas é uma das coisas que eu mais gosto. Levar cada vez mais amigos para o lado off-road da vida. Que em todos os passeios tenhamos aquele local para parar e observar. Aquela paisagem que vemos nas fotos. Seja uma cachoeira, morro ou um parreiral. Pode ter certeza. Eu pretendo me meter e matar dentro. Comprar muitos suportes para fazer vários takes fodas. Passar muito trabalho no meio do mato. Acelerar um pouquinho na terra, mesmo que isso às vezes seja um pouco perigoso. E mais takes é acelerar mais um pouco e gastar mais um pouco de gasolina. E é isso galera. Que seja um ótimo ano para todos nós e que seja bem-vindo em 2021. E aí